Ainda falando de saúde, mas virando o disco aqui totalmente, a gente quer falar sobre planos de saúde. Alguns foram suspensos temporariamente de serem comercializados e no total são 19 planos. Será que o seu faz parte desse pacote? É uma proibição que entra em vigor na próxima quinta-feira, quase na véspera de Natal. Vamos conversar aqui com a Isabelle Saleme, que vai contar pra gente o que exatamente está acontecendo. Isabelle, por qual motivo eles vão ganhar essa suspensão? Bom dia. Oi, Elisa, bom dia. Olha só, regularmente a ANS faz uma espécie de vistoria pra verificar a questão dos planos de saúde. Isso é regular. E aí, com relação ao último trimestre, o que aconteceu é que eles receberam 45.500 reclamações a respeito de planos de saúde. Por conta disso, os planos que tiveram ali mais reclamações acabaram sendo suspensos. São 19 planos de seis operadoras diferentes. Essas reclamações são referentes principalmente à demora do prazo para a realização de exames, para a marcação de exames, consultas e também cirurgias. Também houve reclamações relacionadas à negativa da cobertura de alguns procedimentos específicos por conta disso. Então, a ANS suspende esses planos, dá um prazo para que seja feita uma certa adequação. Ou seja, eles vão rever essa situação daqui a um tempo e aí, se houver melhoria no plano, ele vai ser liberado novamente. O que acontece nesse período de suspensão é que já existem ali 387 mil clientes que têm esses planos, esses planos seguem vigentes, mas não podem novos clientes entrarem no plano de saúde que está suspenso. Depois da reavaliação, aí sim, caso seja liberado, esses novos clientes podem entrar nos planos de saúde. Com relação também à ANS, eles liberaram outros planos que haviam sido suspensos anteriormente. São 36 de 11 operadoras que nessa nova reavaliação foram liberados porque conseguiram fazer ali as adequações e aí vão poder ter novos clientes envolvidos nesses planos. Eu volto com você. Você vê a importância de fazer a reclamação, hein, Isabel e Saleme, ressaltando aqui que depois de reclamações, né, Isabel, e problemas que foram comunicados, a ANS começa a tomar essas medidas aí para que o pessoal ajeite a casa antes de começar a vender novos planos. Obrigada, Saleme, pelas informações. Bom dia aí para você.